Conheço bastante gente Por exemplo, quem que é legal? O Cossielo Júlio Cossielo Muita gente boa Ana Castela Ana Castela Eu não tive o contato Mas quando eu fui gravar alguma coisa ali no Vegas Ela, tipo, dá pra perceber que ela Eu tive vários Ela é bem Inclusive, eu gravei você algumas vezes Ela é... O Cossielo foi, assim Ele, Catatá, que me abriu a porta inicial do TikTok Pra mim começar a viralizar mesmo Eles me deram muita atenção A Sasha, filha da Xuxa Sério? Ela é muito gente boa Humildade mesmo em pessoa Muito humilde Ela é muito legal Deixa eu ver quem mais O Alok é muito gente boa Sim, bem humilde E aí, assim Eu tava na minha cabeça que Eu já conheci o Jorge Matheus Então, assim Não tava muito animada pra... Não foi a primeira boa impressão? Não Eu conheci eles, eu acho que em 2018 A gente ia entrevistar ele no rodeio Daí uma pessoa chamou nós de camarim lá E falou, ó Meu, não vai não Que os caras não... Sim, aconteceu tudo O bololô deles no camarim Então eu já não tinha muita expectativa E aí, eu já não tinha muita expectativa E aí, eu já não tinha muita expectativa E aí, eu já não tinha muita expectativa